Pra vocês aí que não conhecem Dão da Serpente e as pessoas que conhecem também vê Dão da Serpente aí filmando forró e fazendo outros conteúdos mas eu sou um cara simples aqui da roça galera cara simples aqui, aqui agora eu estou vim pegar lenha pegar lenha aqui no meio da capoeira vou estar mostrando aqui pra vocês, pra vocês aí que conhecem e pra vocês que não conhecem também que está chegando agora nas minhas redes sociais saber quem é aí Dão da Serpente, viu? olha aí aqui ó, estou aqui no meio da capoeira aqui ó, pegando lenha o menino meu ali já está felejando ali pra arrancar um pau ali ó viu aí aqui galera, vamos ter apesar de tem muita terra né, como vocês podem ver no vídeo mas aqui tem pouca lenha, é fraco de lenha então a gente precisa estar saindo longe em busca de lenha às vezes até comprando né, porque a situação é essa algum lugar que a gente encontra um pauzinho de lenha então, vivendo na roça mas praticamente quase igual a cidade em termos de lenha pra usar no fogão né então é isso meu povo que Deus abençoe a cada um de vocês aí que está me seguindo e vamos seguir eu aí vamos compartilhar meus vídeos pra cada dia mais a gente puder estar fazendo vídeo aí pra vocês e registrando de tudo valeu que Deus abençoe a cada um de vocês tudo de bom valeu valeu